Música Olá a todos, sejam bem vindos a continuação da nossa videoaula Como vocês se recordam, nas aulas anteriores nós criamos a cabeça do personagem e na sequência o cabelo E agora vamos criar os olhos e os dentes Os olhos, a primeira coisa que eu quero que vocês vejam aqui nessa parte dos olhos Nós temos uma estratégia aqui muito interessante Nós trabalhamos com valores pares aqui na borda para ter uma ligação perfeita aqui, um fechamento de edges Se eu tiver por exemplo 17 edges ou 13 edges, eu não consigo fechar perfeitamente esse polígono aqui do olho Mas se eu tiver um número par, 4, 8, 16, 32, qualquer número par aqui que nós podemos utilizar para poder fechar perfeitamente o olho Então vamos à prática para a gente poder entender melhor Primeira coisa que eu vou fazer, vamos lá na vista front, botão F Vou criar aqui um box em frente ao olho do meu personagem E esse box eu vou deixar da forma que está aqui, vou deixar com uma divisão ou um segmento aqui em cada parte No caso aqui nós colocamos 2, 2 e 2 Aplicamos o Tubo Smooth nele e vejam que o box vai se formar nesse objeto aqui que nós temos Vou deixar aqui do lado, vamos voltar lá no olho do personagem Vamos adicionar um Edit Poly agora E vou checar aqui a borda do olho do personagem Vejam que aqui no painel ele vai falar que nós temos 16 edges selecionadas Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, até formar 16 Significa que eu tenho que ter um objeto com 16 lados para poder encaixar aqui Nesse objeto que eu acabei de aplicar o Turbo Smooth Vocês vão perceber que eu tenho 4 lados, tenho 4 edges aqui em cima 1, 2, 3, 4 Logo, eu tenho 4 de um lado, 4 do outro e 4 embaixo Totalizando 16 Então eu posso converter esse objeto com um Edit Poly Damos aqui um looping nessa Edge para poder deletar Deletamos o restante do objeto e essa parte aqui eu posso utilizar no olho do personagem Então vamos ver na prática como que vai acontecer Eu vou posicionar aqui primeiro Vamos posicionar aqui bem acima da região do olho do personagem Esse globo ocular Vejam aí que posicionamos perfeitamente Vou reduzir agora a escala Para que ele possa entrar aqui dentro do olho do personagem Veja que ele entrou perfeitamente, certo? Vou até aumentar novamente para a gente poder ver aqui se as bordas estão encaixando Vejam que a borda se encaixa Agora sim eu vou reduzir o tamanho aqui dessa parte do olho Vamos deixar um pouquinho só para fora Dando aquele efeito de relevo de globo ocular Agora sim, está bacana E o próximo passo é juntar esses dois objetos Então para a gente poder juntar Antes de juntar eu vou aplicar aqui um Relax Vamos aplicar aqui uma espécie de relaxamento nessa malha Vou puxar esse polígono aqui também Vou puxar um pouquinho para fora Para dar aquele relevo que eu falei com vocês Vamos aumentar aqui com a escala mesmo E um pouco de Relax Por fim, eu vou lá na parte da cabeça Seleciono a cabeça, dou um Itet no olho Vamos lá no nosso botão Itet E juntamos os dois objetos Selecionamos as duas bordas do olho aqui que nós temos E aplicamos a ferramenta Bride Vai fazer aqui a união, como vocês podem ver Agora selecionamos aqui no painel lateral o Add Constraint E vamos ajustar esses pontinhos de Vertex aqui Vamos aplicar agora a simetria Através da ferramenta Symmetry Verifico através do Turbo Smooth se está tudo ok Aparentemente a malha está certinha E agora já podemos passar para os dentes do personagem Aqui a parte do olho eu posso fazer com textura Ou posso criar até uma esfera aqui acima do olho Mas eu vou mostrar para vocês as duas maneiras mais à frente Então agora na parte dos dentes do personagem Vamos dar um Hide Selection aqui na cabeça Botão F na vista front Criamos aqui um Plane No dente aqui na dentição do nosso personagem Como vocês podem ver aí Um Plane simples Aí esse Plane eu vou tirar todos os segmentos E aplicar o Sea Truth Nós vimos lá no início Conforme vocês viram lá Como funciona o Sea Truth Vou aumentar aqui o valor Length Dessa dentição Posso deixar um pouquinho maior aqui Que a nossa área A área da dentição mesmo E agora eu vou aplicar Essa deformação que vocês podem ver aqui Para a gente poder aplicar essa deformação Primeiro eu converto com o Medite Poly Nosso objeto Vamos fazer aqui um Connect ao lado Deixar um Connect mais ou menos aqui Mais um Connect E vejam aí que agora é só selecionar essas Edges E subi-las aqui em relação A direção Y no caso Que é a direção verdinha aqui Vocês vão ver que já vai formar aqui O primeiro dente do nosso personagem Depois nós vamos fazer a curva Tudo certinho Mas por hora Nós temos que ter esse formato aqui Agora eu vou voltar Para o método de visualização Vamos escurecer a coloração aqui agora E eu vou fazer o seguinte Vamos dividir mais vezes aqui Essa parte do dente Vamos colocar aqui algumas Alguns recortes Algumas conexões Aqui eu vou colocar um Connect somente Vamos aplicar o nosso modificador Shell A esse objeto Veja que o Shell Ele vai criar esse efeito aqui De segunda malha E agora aplicamos o modificador Bands O modificador Bands Nós já sabemos que ele cria uma curva Vai criar esse efeito aqui de curva Vou copiar esse objeto Veja que eu copiei Vou girar ele em direção Na direção Z Seria a direção aqui para cima E agora eu vou inverter isso aqui Vamos fazer aqui uma nova inversão Através da ferramenta Miho Vamos inverter aqui no eixo X Veja que o dente foi parar lá do outro lado Certo? E agora com esse dente aqui do outro lado Vamos selecionar os nossos polígonos Mais uma vez Vou puxar um pouquinho para trás Para que ele dê aquele efeito de entrada aqui Entre os dentes Veja que ele vai entrar um dentro do outro Vou até puxar um pouquinho mais para frente agora Vai dar um efeito aqui mais bacana Tá legal Veja que o dente um entra dentro do outro perfeitamente E agora eu vou afastar esse dentinho perdido aqui Que é essa parte aqui que nós vimos lá no desenho Eu vou fazer o seguinte Vamos voltar aqui através do nosso Edit Poly Vou afastar essa parte aqui da dentição Vamos selecionar primeiro Vou dar um Detach Detach como elemento Vamos deixar esse elemento aqui do lado Vamos reforçar essa parte aqui Fazendo com que o dente fique um pouco mais pontudo Vou deixar aqui mais ou menos nessa configuração Depois eu posso voltar e alterar se for o caso Agora eu vou curvar esses dentes um pouquinho para dentro Então vamos pegar aqui toda essa seleção Vocês estão vendo Vamos aplicar o modificador FFD 2x2 Selecionamos os Control Points do topo E vamos reduzir aqui através da escala Mesmo procedimento na parte de cima Selecionamos aqui o Edit Poly Damos aqui um FFD 2x2 Reduzimos a escala através dos Control Points E vejam que posso aplicar agora o efeito final Que vai funcionar perfeitamente Aqui no nosso caso Eu posso voltar aqui primeiramente Nosso Edit Poly Tirar a seleção do polígono FFD 2x2 Shell e Bands Então temos esse efeito aqui Aqui o mesmo procedimento Tem que tirar a seleção do polígono FFD Shell e Bands Então temos aqui a parte da dentição do nosso personagem Vejam que os dentes Eles não estão exatamente da forma que está lá no desenho Então eu vou vir aqui no meu Edit Poly Vamos selecionar aqui a parte de baixo E eu vou afastar esse dente aqui Vou colocar um pouco mais para o lado Vou criar aqui mais uma dentição aqui Fazendo esse efeito Saímos da seleção Aplicamos o Shell e o Bands E agora sim Ele vai fazer o mesmo efeito lá que nós temos Coloração branco Para replicar aqui o efeito do dente E agora é só posicionar no nosso personagem Vamos dar um Hide All Posicionamos aqui dentro da boca do personagem E agora sim Vem aquele efeito que eu falei para vocês Além do FFD 2x2 Nós reduzimos aqui a base Eu vou jogar essa seleção para dentro também Então eu peguei os Control Points Vou jogar para dentro Vamos voltar aqui através da visualização Agora sim Control Points Jogamos para dentro Veja que não está funcionando Então vamos lá selecionar os polígonos Agora sim Control Points Vamos jogar aqui para dentro mais uma vez O que não está funcionando? Vou fazer o seguinte Vou isolar esses dois objetos aqui E o que eu tenho que fazer aqui É fazer uma leve inclinação para dentro Como não está funcionando esse FFD 2x2 aqui Eu vou aplicar o Shell primeiro Vou aplicar mais um FFD 2x2 Depois do Shell E agora sim Nesse próximo FFD 2x2 Eu jogo ele para dentro Vai fazer esse efeito aqui para nós Fazer até uma curva aqui Que vai ficar melhor assim Ok Mesmo procedimento na parte de baixo Depois do Shell Aplico um FFD 2x2 E vamos curvar esse objeto Vamos fazer aqui uma espécie de um giro Vamos visualizar agora no nosso personagem Como que está ficando E vamos jogar essas duas seleções Agora para dentro aqui Da boca do personagem Jogamos para dentro Reduzimos Ou fazemos aqui uma curva maior Um bend maior né Veja que ele vai Acompanhar aqui a parte da dentição Da cabeça do personagem Vamos fazer aqui Uma curva na parte de cima também Ativamos aqui o bend Posicionamos em relação A boca do personagem E veja que ele vai fazer aqui O mesmo efeito Efeito de encaixe para a gente Vamos girar aqui um pouquinho Posso posicionar aqui Aqui o mesmo procedimento Posiciono um pouquinho mais para frente Fazendo esse encaixe E vou abrir esse bend aqui Que ele está muito fechado Aparentemente aqui está bom Está bacana E agora é só afastar essa parte de cima A parte do dente É essa Como vocês podem ver aí Ele faz a dentição O que nós temos que fazer aqui agora São alguns ajustes Por exemplo Ajuste na escala Posso reduzir essa escala Desse objeto Posicionando ele aqui menor Mesmo procedimento aqui Na parte de cima E esse FFD 2x2 A dentição de cima Que eu posso reduzir também Um pouquinho Porque ele está indo muito para trás Agora sim Melhorou E temos aqui A parte da dentição Do personagem Vamos ver como está ficando Aqui com certa distância E agora sim Temos o efeito Aqui da dentição Outro detalhe importante Aqui Que os dentes Eles não estão encontrando Perfeitamente Então vou pegar aqui Os control points Visualizando o efeito final E vou descer aqui Veja que os control points Eles descem O meu dente por completo Mas eu quero descer Só as laterais Então vou aplicar Um FFD 3x3 Selecionamos os control points Do topo E descemos aqui Somente as laterais agora A parte central Aqui dos dentes Ela vai se manter Na mesma altura Vamos ver como está ficando Mais uma vez Cada vez que nós vamos ajustando Vai melhorando aqui o efeito Como vocês podem ver O efeito já fica Um pouquinho melhor Eu vou aumentar Essa parte de cima Ok E aparentemente Está bacana Na hora de fazer Uma renderização Nós vamos perceber Isso aqui um pouco melhor Mas agora Dá para ver Que está bem parecido Lá com o nosso modelo Está bem parecido Com a nossa base Perfeito O dente E a parte do olho Estão prontas Agora vamos fazer Aquela sobrancelha ali Aquela sobrancelha Vamos dar um hide No nosso objeto Primeiramente Vamos lá Na vista front Mais uma vez Vou criar aqui um plane Um plane simples A esse plane Convertemos como edit pole Posicionamos ele De acordo com a topologia Que exige Então no caso Vocês vão ver Que eu vou finalizar Mais ou menos Nessa posição Já em que temos Já uma Uma sugestão de topologia Na verdade Aqui eu vou fazer um connect E aumentar a escala Um novo connect E aumentar a escala Um novo connect E para finalizar Fazemos mais um extrude Aqui nessa parte Mais um pequeno extrude Selecionamos essas duas edges Aqui do topo E eu vou ajustá-las agora Para a gente poder fechar Essa parte aqui também Vejam que fica bem bacana Bem interessante Aqui o nosso modelo Próximo passo agora É selecionar Todo o nosso objeto E aplicar um extrude Vamos vir aqui No nosso painel Painel edit polygons E aplicamos um extrude Extrude Eu vou colocar um valor Relativamente baixo Ok Vamos ver Como que vai ficar Esse objeto No nosso personagem Vamos aqui Um hide all Colocamos a coloração De preto Escuro no caso E posicionamos aqui Sobre a sobrancelha Do nosso personagem No mesmo local Que nós queremos Que fique a sobrancelha Eu vou reduzir aqui O tamanho dela E vou aplicar Um modificador bend Nós sabemos Que a sobrancelha Ela tem que acompanhar A curva do rosto Então aqui no caso Essa curva aqui Já está interessante Vou fazer ela Neste local Posicionamos aqui Melhor E vejam que Ela ficou muito fechada Aqui eu vou abrir Um pouquinho E de acordo Com essa expressão facial Também A sobrancelha Ela fica dessa forma Mas nós temos Outras sobrancelhas Ali Vocês podem ver Que ela fica mais aberta Lá nas nossas referências Que nós vimos Nós temos Outros tipos De sobrancelha Vocês vão ver Por exemplo Porque aqui a sobrancelha Ela distorce Deixe-me ver aqui Outros exemplos Aqui ela está mais reta Aqui está mais quadradinha Enfim Eu vou fazer ela Nesse mesmo formato Que é o formato Mais comum Aqui de se ver Dá uma impressão De uma Uma cara mais Sem aquela expressão De maldade Digamos assim Aquela expressão Fechada Então vou fazer ela Mais aberta aqui Para ficar mais interessante Para a gente Vamos remover Essa edge Através do Control Remove Aqui vamos Descer Essa seleção Que está interessante Ok Vamos selecionar Todo o nosso objeto Fazer aqui Um giro Com ele Aqui eu vou habilitar O edge constraint Também O edge constraint Como vocês já sabem Ele ajuda A manter Essa direção Da nossa edge Aqui também O mesmo procedimento Neste caso Aqui eu vou até Desabilitar O edge constraint Como é para cima Acho que não vai ter Nenhum problema não Tá Ok Aplicamos o bend Novamente Posicionamos melhor Aqui a sobrancelha No personagem Entrando aqui Para dentro Do rosto dele Tirar um pouco Dessa curva E visualizamos De frente Para ver como Que está ficando Então só para vocês Notarem aqui Vou modificar um pouco O olho desse personagem Aqui eu sinto Que ela deformou um pouco Então vou converter Como edit poly Selecionar somente Os polígonos Da frente Vamos inverter Através do ctrl i Deletamos Selecionamos a borda Aqui E puxamos para trás Para ficar mais certinho Aqui com o nosso personagem Então puxei aqui Em relação A direção do rosto Do personagem Vou centralizar O ponto pivô Agora Vamos lá em hierarquia Effect pivô only E selecionamos A nossa ferramenta De alinhamento E alinhamento Do centro pivô Pivô com pivô X, Y e Z Ok Vejam que Ele posicionou O pivô Da minha sobrancelha Junto com o pivô Da cabeça Agora eu vou criar Uma cópia aqui Em espelhamento Então criamos Uma nova cópia Marcamos a opção De cópia Eu vou deixar Como instância Para a gente poder Fazer algumas alterações E essas alterações Passarem pelos dois objetos Então vamos aplicar O FFD 3x3 primeiro Selecionamos Os control points E aqui movemos As duas sobrancelhas Ao mesmo tempo E vocês vão ver Que vai ficar Bem bacana O nosso resultado Temos a sobrancelha Perfeita Aqui do nosso personagem Ok Podemos converter Agora esse objeto Como edit poly Dar um itet Juntando os dois E eu vou Fazer uma coloração Aqui no olho Do personagem Só para a gente Poder ter uma noção De como que está Ficando o efeito Então vamos colocar Aqui uma coloração Branco Bem aqui Na parte do olho Do personagem Vamos carregar o material Branco Ou novo material Ok Aqui nesse material Branco Vou colocar um nome Diferente Ele não está mantendo Então vamos trocar Os IDs Aqui agora Tá Então vamos fazer o seguinte Selecionei o olho Do personagem Vou colocar ID 2 E aqui no No restante Da cabeça do personagem Vou colocar como ID 1 Com esses dois IDs Neste mesmo material Aqui eu vamos Estandarte Estandarte Vamos escolher Multi Subobjects Podemos manter O material Original Vamos deletar Todos os materiais Que nós temos aqui No material Original aqui Vou colocar Um estandarte Comum Tá Um material Simples No caso aqui Eu vou colocar Até verde Que é a coloração Do nosso personagem E no material De número 2 Eu vou copiar Esse material Que nós temos Pronto aqui Então copiamos Colamos Podemos adicionar Aqui ao nosso personagem Então vamos adicionar Aqui ao personagem O cabelo Do personagem Também é verde Então posso deixar Aqui o elemento Dele Como ID 1 E vejam aí Que já vai começar A colorir O nosso personagem Já temos a primeira Coloração Junto com o dente Aqui e os olhos O próximo passo Agora é criar O corpo do personagem Porém como já passamos Dos 20 minutos Então eu vou pausar Por aqui E na próxima videoaula Nós trabalhamos Somente aqui A parte do corpo Pra gente poder Fechar esse assunto Da modelagem Do nosso personagem Bem pessoal Paramos por aqui então Deixo um forte abraço A todos E aguardo vocês Na continuação Dessa videoaula Dessa videoaula Dessa videoaula Dessa videoaula Dessa videoaula Dessa videoaula